Rui, em Burana Vaxerosa, do Anji Calvazio Ká, Tô, tô na Jurema, tô, tô no Jurema. Rui, em Burana Vaxerosa, do Anji Calvazio Ká, Tô, tô na Jurema, tô, tô no Jurema. Eu vou chamar senhores mestres, para eles me ajudarem. Tô, tô na Jurema, tô, tô no Jurema, tô, tô na Jurema, tô, tô no Jurema.